Olá meus amores, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 27 do 4 de 2021 Hoje é terça-feira Vamos lá falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, acampa teus anjos Na minha casa, na minha escola Proteja o meu papai, a minha mamãe E todos os meus coleguinhas Amém! A melhor ação é amar A melhor ação é amar Quem não ama não sabe o que é reza A melhor ação é amar Vamos agora para a nossa atividade de português A nossa atividade especial de linguagem Vamos lá, pega a folhinha Vamos dar continuidade na nossa atividade especial Vocês agora irão escrever a letra inicial de cada gravura Casa Casa começa com qual letrinha? Casa Letrinha C Muito bem E bola? Bola começa com qual letrinha? Muito bem A letrinha B E a abelha começa com qual letrinha? Bora lá A abelha A abelha começa com a letrinha A Muito bem Agora vocês irão escrever sozinho o seu nome Parabéns Beijos E até amanhã A abelha começa com a letrinha A A abelha começa com a letrinha A